E aí gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo de instalação de bagageiro dianteiro Eu peguei um que eu sempre pego aqui, que é um do All Stand, que eu acho ele massa, não é publi, tá bom galera? Eu realmente acho os bagageiros dessa marca bacanas Eles têm duas opções de dianteiro, que são desses estreitos aqui Você consegue encaixar no garfo se tiver um buraco aqui e no V-brake, no caso do selo de V-brake, tá bom? É um que eu gosto bastante, tem uma outra opção que é pela blocagem, o Dudu até tem um também Primeiro eu vou desconectar aqui o V-brake, tá bom? Porque um dos pontos de fixação vai ser aqui mesmo Aqui eu peguei o parafuso 1M5 comprido, tá? De uns 70mm, uns 7cm, pra dar nesse garfo aqui, tá? O kit que eu recebi, o parafuso mais comprido não dava e é meio que normal isso, tá bom gente? As medidas são muito diferentes, mas aí é só você ir na casa de parafuso mais perto, que normalmente muito centro comercial tem, tá bom? Bom, vou encaixar aqui Preciso só ter certeza de onde tá o buraco Bom, encaixei aqui Aí aqui é uma chave 5 com um parafuso, acho que 10 aqui atrás Que ele tem, que ele tem como se fosse um loktite, ele tem tipo, é um que quando você aperta ele fica muito difícil desapertar Porque ele tem uma borrachinha, eu vou me lembrar o nome desse tipo de parafuso Ele é muito bom pra essas coisas que trepidam muito, tá gente? O bagageiro trepida muito, o bagageiro trepida muito, no dianteiro então vai trepidar bastante aqui Nossa, tá desafio aqui ó, acertar esse parafuso Nossa, tá difícil aqui Acertei aquela hora lá e não... passou minha época Foi Bom, o que eu tinha feito de errado é o cabo não tava passando por baixo do bagageiro Tem que passar por baixo pra dar certo, tá gente? Bom, deu pra fechar aqui, tá meio de boas Funcionando bem ainda A gente vai tirar o parafuso aqui que prende o V-brake no boss Que deixa o sistema preso E aqui ó, só vamos colocar aqui na frente Aqui ó, vamos colocar aqui no pão de baixo Você vai aqui, vai também E aí 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 Ai, que são os ajustes de você deixar a haste mais comprida ou mais curta, tá bom? E aqui de ajustar um pouco o ângulo, porque no final você bate no chão e deixa paralelo aqui ao chão, né? É isso, galera. Tem que deixar tudo bem apertado e já era. Bom, é isso aí, galera. Galera, se você tá gostando dos nossos vídeos, tutoriais e entrevistas, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo pra vocês. E se você curtiu esse vídeo aqui, que a galera, meu, pergunta muito de bagageiro dianteiro, dá uma curtida, compartilha aí com a galera que curte esses assuntos de como carregar a carga na bicicleta, tá bom? E é isso aí. Segue a gente no TikTok e no Instagram, arroba chave 15, e manda um beijo pro Dudu e pra Gabi. É isso aí, galera. Valeu.